Santa Cruz Depois você não olha nos meus olhos Porque hoje não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir É toda a gente que faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Eu ouvi novela, só papinha Diz que não tem nada bom E só que espaço é do seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 gastou comigo Por isso, explicação Que sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz, isso que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Certo? Decida, se vai em Manaú Fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desejei de um nosso lugar Rezão Da minha E sinta Dá-lhe uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ai, da te amo Vai, da te amo Vai, da te amo O bicho vai pegar Gabriel Gabriel Sinta Alô, Sandra Cruz Agora é você Seu beijo Seu beijo não tem um beijo Alô, Sista Seus carinhos não me faz doer Me xinga quando a gente Eu as amo Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Seu beijo não tem um beijo Esconda, aéreo Não vê pavela Só o papinha Diz que não tem nada bom E satisfaz o ego Alô, Doutor Sai do piranha Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te compara Pra te fazer feliz Tens o que pude Mas o incomodado aqui se pude Você é quem vai tomar a decisão E o Júnior É Sina Se vai embora ou Fica comigo E vai me ver Como marido E desse jeito Eu estou aguentando E se dá Para ele manter esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra ver esse medo A maior audiência da televisão Potiguar O apresentador mais liderado do Rio Grande do Norte Pensei que você ia falar que era o mais bonito Quer dizer, mentiroso É claro Eu não minto Pra perceber o quão Ainda Te amo 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 Te amo